Casa de Betânia, apoio cultural. Que há água e gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, médica ginecologista obstetra. Atende na Rua Padre Mariano Garzo, 238. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Calhardo, 425 Jardim do Lago. É no Senhor que eu encontro teu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de Suas mãos. É no Senhor que eu encontro teu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de Suas mãos. Queremos acolher você no programa Casa de Betânia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração e em cada um e da sua casa, da sua família. Começando mais um programa Casa de Betânia. É uma alegria ter você aqui com a gente. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javénice, Casa de Formação Santa Terezinha. Somos da Igreja Católica. Uma alegria muito grande entrar aí na sua casa neste dia para te fazer companhia e levar até você o momento da palavra, as atividades que acontecem na Casa Santa Terezinha, momentos de oração. Estamos começando aí então o programa Casa de Betânia. Queremos acolher aí a sua participação também aqui no nosso programa. Você que está aí nos acompanhando, precisa de oração, você está passando por momentos difíceis, quer deixar o seu nome, quer deixar a sua intenção, nós vamos rezar aí pela sua intenção, tá bom? Você pode participar mandando seu WhatsApp aqui para a ANTV, no 99731 9948. E passando lá também pela Casa Santa Terezinha, você pode deixar lá o seu pedido de oração. Nós vamos levar até a Capela do Santíssimo, vamos rezar por você, pela sua família, pela sua intenção. Deus abençoe você, confie no poder de Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele quer tocar a sua vida e o seu coração. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Casa de Betânia. Muito bem, queremos acolher aqui o Rodrigo, que está com a gente aqui no programa. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Michel, e a todos vocês que nos acompanham no programa Casa de Betânia. Rodrigo, o tema que nós vamos discutir hoje, nós vamos falar sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. No mundo todo, aproximadamente uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Só no Brasil, o suicídio é a quarta causa mais comum de morte dos jovens. Rodrigo, isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. A gente tem visto cada vez mais próximo de nós, essa realidade, até que mesmo, em muitos casos, na cidade de Andradas, nós precisamos estar atentos, porque quem se mata, na verdade, não quer se matar, mas quer acabar com a dor, o vazio que existe no seu coração. E essas pessoas, elas tentam, de alguma maneira, se comunicar, seja através das redes sociais, seja através até mesmo de uma mutilação, quando a pessoa não consegue expressar a sua dor, aquilo que ela está sentindo no seu coração. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para essa realidade, para poder estender o braço para aqueles que mais necessitam. Esse é um assunto muito sério. Nós temos que entregar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Nós temos em quem confiar. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que quer que fiquemos na presença dEle, que vivamos na presença dEle, porque o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Falando sobre esse tema, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio, nós temos um Deus que é a resposta. Nós temos um Deus que quer que estejamos perto dEle. Daqui a pouco, no momento da palavra, o Rodrigo vai trazer para nós o Salmo 121, no versículos 1 e 2. Então, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, porque daqui a pouquinho nós vamos ter o momento da palavra, Salmo 121, versículos 1 e 2. Vamos falar sobre esse socorro que vem do Senhor. E no quadro Dica da Livraria Santa Teresinha, hoje eu quero falar para você desse livro aqui. Esse livro se chama Jovem Levanta-te. É um livro do professor Filipe Aquino. Esse livro trata com clareza e coragem os problemas que hoje afetam e fazem sofrer a juventude. Drogas, violência, sexo, namoro, prostituição, bebida, desentendimento com os pais, trabalho, falsas religiões, estudos e etc. É uma orientação segura para que o jovem viva de pé e não se arrastando pela vida e desperdiçando a sua riqueza incomensurável. Com a sua experiência de pai de cinco filhos, adquirida em 40 anos de trabalho com os jovens, como professor universitário, como pregador, o professor Filipe Aquino fala aos jovens com uma linguagem clara, direta e sem rodeios. É um livro recomendado aos jovens, mas também aos pais, professores e a todos aqueles que convivem e trabalham com os jovens. Então você, que de repente está aí nos assistindo, tem algum jovem em casa, vai presentear algum jovem, nós indicamos para você esse livro, que é um livro muito bom, do professor Filipe Aquino, Jovem Levanta-te. É uma necessidade. Você que tem algum jovem em casa, que conhece algum jovem, que de repente se encontra prostrado, esse livro vai ajudar bastante. Você pode adquirir ele na Livraria Santa Teresinha, na rua Professor Esmeralda da Silva Atanasio, 251, aqui em Andrades. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Salmo 121, no versículo 1 e 2. Essa é uma palavra para aqueles que se encontram perdidos, tantos fracos, atribulados, tantas situações na correria do nosso dia a dia, tantos problemas, tantas aflições, tribulações que nós passamos em nossa vida, às vezes uma péssima notícia, às vezes uma perca, a resposta de um diagnóstico que não é muito legal, de enfermidades, problemas com pessoas que nós amamos, vícios, tantas situações que nós passamos em nossa vida, que quando não encontram saída, quando nós não encontramos um amparo, um refúgio, uma resposta, pode nos levar até mesmo a chegar no ato extremo de um suicídio. Mas neste momento, nós somos chamados a fazer como este salmista. Levanta os olhos para os montes. De onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então a Sagrada Escritura, ela quer nos revelar que Deus é o nosso auxílio, que Deus está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos encontrar o amparo que nós precisamos, principalmente nos momentos que nós estamos mais fracos. A Palavra do Senhor fala que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes, porque o Senhor se manifesta em nossa fraqueza. Por isso eu quero convidar você a fazer do Senhor o seu amparo, o seu refúgio, a sua fortaleza. Não se desespere, não entregue a sua vida. Não desista dos seus sonhos, porque existe um Deus que te ama, um Deus que está atento em todas as situações da sua vida. Ele é aquele que estende a mão para te levantar. Nesse momento eu quero rezar por você, principalmente por você que está passando por momentos onde você tem pensado em desistir, em acabar com a sua vida. Quero rezar por você que está desesperado diante de uma situação de enfermidade. Nós conhecemos o poder do nosso Deus e sabemos que para Ele nada é impossível. Nada é impossível aquele que crê. Então coloque nesse momento agora as suas causas, os seus problemas diante do Senhor. Vamos fazer como o salmista, voltar os nossos olhos para Ele, voltar o nosso coração para Ele, porque Ele quer agir. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor Jesus, nós pedimos neste momento que o Senhor possa visitar aqueles que estão sem amparo, aqueles que estão fracos, que o Senhor possa pairar a sua mão sobre estas casas, sobre esses corações, sobre essas intenções. Todas essas realidades nós colocamos em Teu Santo Nome. Que o Senhor venha intervir, realizando curas, sinais, prodígios e milagres. Acredite no poder de Deus e confie nele, porque Ele vai preencher todo o vazio que está no seu coração e enxugar todas as lágrimas que estão correndo nos seus olhos. No dia 1º de outubro é o dia de Santa Terezinha. Santa Terezinha que é a patrona da nossa casa de formação. Nós vamos ter uma programação especial que antecede esse dia 1º de outubro e nós convidamos você para poder participar conosco. Nós vamos ter o Trido de Santa Terezinha na casa de formação nos dias 27, 28 e 29 de setembro, às 20 horas. Vamos ter momentos de pregação, oração e reflexão sobre a vida e a espiritualidade de Santa Terezinha. Nós vamos ter a Novena das Rosas de 21 a 29 de setembro, às 9 e às 15 horas, também na casa de formação Santa Terezinha. E nós queremos falar com você que está nos acompanhando, que de repente precisa de um acolhimento de oração, você precisa de um direcionamento, você precisa que reze por você, pela sua família. Queremos falar para você que a casa Santa Terezinha, ela está aberta para te acolher de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã, às 18 horas. Estamos lá para te acolher, pessoas para poder te atender, conversar com você, rezar por você. Queremos convidar você para poder fazer uma visita na casa Santa Terezinha, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Maiores informações sobre as atividades da casa Santa Terezinha, você encontra na nossa página no Facebook, Comunidade Betânia Javé Nice, e também nosso site www.betâniajavenice.com Para encerrar esse programa de hoje, nós queremos deixar isso bem claro no seu coração. Valorize a sua vida, que é um dom precioso de Deus. Viva com toda a intensidade, não tenha medo de amar, perdoar e ser feliz. Deus ama muito você, não se esqueça disso. Rodrigo, estamos chegando ao final de mais um programa Casa de Betânia, obrigado pela participação. Muito obrigado, Michel, e a todos, é uma grande alegria estar com vocês. Um abraço, Deus abençoe, e até o próximo programa, se Deus quiser. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção, a minha herança está no poder de Suas mãos. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção, a minha herança é estar no poder de Suas mãos. Casa de Betânia, apoio cultural. Guiá, água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarque, médica ginecologista obstetra, atende na Rua Padre Mariano Garzo, 238. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Caliardo, 425 Jardim do Lago.